A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boss is coming, look out Awesome Amazing Very good Airplane down Hello sir Upgrade your airplane and buy some ammo The fight never ends Very good Boss is coming, look out Very good Awesome Totally unbelievable Very good, awesome Thank you 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 I'm just a great Tchau, tchau. 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 O Espaço Interativo de Ciências da Vida faz parte do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Um lugar onde se aprende sobre o corpo humano de forma didática e divertida. Tchau. Tchau. E tem um sistema chamado bioluminescência, que é a capacidade de produzir luz. Ele produz luz para poder atrair a presa e poder alimentar. E também para poder localizar, para poder reproduzir. Então ele tem essa capacidade. Então o visitante vem aqui e tem a capacidade de interagir com o submarino, através dessa luz aqui que você atrai esse ser abissal. Porque qualquer foco de luz você atrai esse peixe por estar em uma região muito escura. Então tanto eles produzem luz para atrair, quanto são atraídos também. Exatamente. E esse painel aqui? Bom, aqui é uma representação, né? 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 Auto Animation. Vou executá-la com um exemplo com a janelinha do Kinect aberta para poder se visualizar ao mesmo tempo em que grava. Ele está gravando os frames do movimento. E agora eu vou puxar os keyframes que me possibilitam de realizar a animação internamente no Gleam. A animação de recorte. Ele está puxando as informações agora. Ele consegue gravar em seis esqueletos ao mesmo tempo. Mas como eu era só um, ele gravou apenas um. Veja ele repetindo o movimento que eu fiz com todos os keyframes prontos para serem editados. Gravado. 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 Se inscreva no canal.